Energia para a Vida, este é o tema de uma campanha que reúne entidades da sociedade civil na luta por uma nova política energética para o Brasil. A campanha defende o uso de fontes renováveis, como o sol, os ventos e a biomassa, de forma descentralizada e com participação popular. Pretende ainda combater os combustíveis fósseis e energia nuclear. Para falar sobre essas bandeiras, recebemos hoje Ivo Poleto, um dos articuladores da campanha. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Em nosso país, as decisões sobre a produção e distribuição de energia ainda são tomadas sem qualquer diálogo com o povo. Projetos como Belo Monte são empurrados goela abaixo, sem consultar os atingidos como exige a lei. Está na hora de sentarmos à mesa com os governantes para participar dessas decisões. Precisamos opinar sobre a maneira como queremos produzir nossa energia. Um futuro inteligente e limpo está ao nosso alcance. Venha participar da campanha Energia para a Vida. Vamos juntos construir uma nova política energética para o Brasil. A campanha Energia para a Vida foi lançada em agosto durante o Fórum Social Temático sobre Energia em Brasília. No fórum houve um debate com candidatos à presidência da República e depois uma petição cobrando o compromisso dos candidatos com o assunto. Quais foram os resultados? É possível ter a esperança? Eu creio que ainda todas as indicações são de que nós teremos muitas dificuldades para fazer avançar essa temática. Mas nós consideramos que a conversa com parte das equipes dos candidatos durante o Fórum Social Temático e a presença de dois deles dos candidatos serviu para que durante a campanha eles pudessem levantar esse tema nos debates que aconteceram e principalmente pela televisão. Então, nesse sentido, nós consideramos que valeu a pena fazer aquele debate e aí isso entrou em várias oportunidades nos debates em âmbito nacional na televisão. Isso não significa muita coisa. No segundo turno, nós apresentamos a petição especificamente para as duas candidaturas, para os dois candidatos. E fizemos, inclusive, pressão direta com fotografia e publicando e tal. E nós recebemos apenas uma resposta bastante formal da equipe da campanha, da Dilma, que foi reeleita como presidente. Nós, evidentemente, utilizamos essa resposta como uma pequena janela que se abre para que nós possamos dar continuidade a esse processo de buscar um diálogo direto com quem é responsável pela política energética. E se conseguirmos um diálogo, uma das coisas que nós vamos propor é mudança, inclusive, nas assessorias técnicas que eles têm. E nós vamos propor a democratização das decisões em relação à política energética. Por outro lado, Ivo, é importante o apoio popular. Como é que vocês pretendem consegui-lo? Nós estamos procurando dar, a partir do que nós realizamos do Fórum Social Temático, e agora, na dinâmica da campanha, nós temos como um dos objetivos levar informação mais verdadeira à própria população. Então, esse é um dos objetivos permanentes para nós. Isso se faz via internet, isso se faz via programas de rádio. Então, são formas de ir levando informação. E pensamos, temos como projeto para o próximo ano, tentarmos uma regionalização do nosso Fórum Nacional. Assim como nós queremos regionalizar a produção e o consumo de energia, nós achamos que precisamos também regionalizar o próprio Fórum, no sentido de, em cada região, organizar ou articular as entidades e movimentos que querem essa mudança, no sentido de pressionarem lá na região e fazendo força para que nós possamos fazer uma mudança nacional. Por quê? Porque a política energética é de responsabilidade nacional. Nessa experiência que você está tendo com a comunicação, como é que você está vendo a reação popular? Eu vejo, eu posso dizer que há bastante tempo eu debato sobre esse assunto, porque eu trabalho no Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Social há cinco, seis anos. O que eu posso te dizer é o seguinte, o que eu sinto da população é de que as informações, primeiro, o que eles percebem de mudanças do clima já os deixa muito preocupados. Eu digo que a população está, assim, com uma sensibilidade epidérmica, está na pele. A gente percebe nos olhos, a gente percebe na reação deles, de que eles já se deram conta que a coisa está muito grave. Agora, com as notícias em relação à questão da água, aqui em relação a São Paulo, a seca do São Francisco, mais ainda. E aí, então, como há essa sensibilidade em relação às mudanças climáticas, quando a gente diz para eles que não precisaria mais fazer hidrelétricas na Amazônia, quando a gente diz para eles, olha, não há nenhum motivo no Brasil para continuar queimando petróleo para poder produzir energia elétrica ou gás, e aí emitindo mais gases, aumentando o aquecimento, quando a gente diz para eles que não precisaria mexer nos átomos de urânio para poder produzir energia nuclear. Por quê? Porque nós temos aqui uma bênção, que é a quantidade de sol que nós temos, a quantidade de ventos. Nós temos quase 8 mil quilômetros de oceano, de mar, com um movimento de água naturalmente feita todo o tempo. Tudo isso é fonte natural de energia, além da biomassa, que seria transformar o esgoto e os lixos nossos em energia. Aí a população diz, mas isso é possível? E aí é o diálogo mostrando que é possível, que já está acontecendo. Que é o grande desafio da comunicação, que vocês têm que vencer. No próximo bloco, nós vamos continuar a entrevista com o Ivo Poleto, da campanha Energia para a Vida. Até já. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações, por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. No programa de hoje, nosso entrevistado é Ivo Poleto, ativista da campanha Energia para a Vida. Ivo, quais são as principais propostas? Nós estamos trabalhando por aquilo que nós definimos como energia descentralizada. Essa é a primeira qualidade. Significa que nós nos opomos ao modelo dominante até agora, que é energia centralizada. Isto é, se produz a energia em uma grande usina, certo? De qualquer tipo de fonte. E depois, a empresa é proprietária de uma mercadoria de grande valor. Porque, principalmente, a população do Brasil, que está em mais de 80% na cidade, o que é que faz sem energia elétrica? Então, ser dono e poder vender energia, mercadoria, energia, faz parte desse sistema energético brasileiro. Nós queremos energia descentralizada. Por quê? Por dois motivos. O primeiro é porque, se você faz descentralizada, você gasta menos, você perde menos energia, porque você produz próxima do lugar de consumo. Porque nós estamos perdendo em torno de 30% de toda a energia produzida, por causa das distâncias. Então, tem que passar por fios. Se perde muita energia. Então, nós queremos descentralizada. Mas, o outro motivo é porque, se se fizer uma política, de fato, pública, por energia descentralizada, nós podemos produzir a energia com a fonte que estiver disponível em cada território. E se pode ver como utilizar essa fonte junto com a população local. Portanto, dando à política energética um caráter democrático, um caráter participativo. Veja você, no caso do Brasil, a região, e isso eu quero estar falando com a própria população, a região que tem menos insolação positiva para poder transformar os raios do solo em energia, é quatro vezes mais positiva do que o sol da Alemanha. A Alemanha já produz mais de 20% de toda a energia que consome, produzindo a partir do sol. E aqui no Brasil, a quantidade de energia produzida a partir do sol é 0,013% do total de energia do Brasil. O semiárido brasileiro tem 290 dias, em média, por ano de solo aberto, com oito ou mais horas de solo absolutamente aproveitável. Isso é uma fonte de energia gratuita, que pode ser aproveitada em qualquer lugar. basta ali instalar estas células que transformam o raio em energia elétrica e utilizá-la, certo? Se quiser, transforma também em corrente contínua e aí passa, pode passar para a rede pública e ela pode ser utilizada em âmbito nacional. Então, nesse sentido, o potencial que nós temos de energia solar, depois, somando com a energia eólica dos ventos, com a energia do movimento natural das águas, principalmente para a população que está mais próxima do mar, do Oceano Atlântico, e a transformação dos nossos restos, o esgoto e o lixo, em energia, como há já cidades da Europa que zeraram isso, já transformam tudo em energia, nós teríamos energia de sobra. E nós, então, dizemos o seguinte, aqui no Brasil, se mudar a política energética, não seria necessário construir mais nenhuma hidrelétrica, nenhuma termoelétrica, nenhuma usina nuclear, certo? Nós poderíamos, e muito menos termoelétrica de carvão. Mas para fazer essa mudança que você sugere, nós temos que enfrentar dois grandes desafios. O primeiro é o poder econômico, e o segundo é uma mudança cultural. Como conseguir isso? Eu creio que nós estamos tendo um aliado que eu falo baixo, porque eu temo de estar falando mal da minha mãe terra. O nosso aliado hoje são as mudanças climáticas. O maior argumento que nós temos para dizer não podemos mais continuar perdendo a oportunidade de produzir a energia que nós necessitamos com outras fontes que sejam, de fato, mais limpas, menos poluentes, e é para poder responder ao desafio que a natureza está nos apresentando. Se não fizermos isso, e o quanto mais rapidamente possível, nós estaremos apostando numa crise ecológica gravíssima, que já está muito grave, mas vai se agravar, e aí choraremos talvez tarde demais. Então, nesse sentido, a informação, digamos, a campanha Energia para a Vida, ela é o lado positivo, é o lado propositivo de uma campanha que nós estamos fazendo de informação sobre os efeitos perversos do uso das outras fontes. Por isso que nós temos redes que trabalham contra a energia nuclear, e elas fazem parte dessa nossa frente. Temos também todas as reações das redes dos rios da Amazônia, certo? Que defendem a natureza lá e não aceitam aquelas hidrelétricas, elas estão também somando conosco. Agora, o que o Fórum Mudanças Climáticas e outras entidades trabalhamos especificamente, é o lado propositivo disso. De fato, não precisa fazer aquilo, porque nós temos outras fontes. E nós queremos trabalhar com a população. Nesse sentido, nós vamos procurar valorizar o máximo possível experimentos que já existem. Por exemplo, nós vamos querer fazer um programa, logo, logo, entrevistando as pessoas que vivem em dois conjuntos de Minha Casa Minha Vida, em Juazeiro, na Bahia. Por quê? Porque num projeto de uma empresa com o fundo socioambiental da Caixa, eles lá estão produzindo energia a partir do solo, energia solar, em mil casas. Ou seja, já tem uma experiência que deu certo. E uma experiência popular, em que a Caixa transforma o que ela paga, certo? O que ela não paga, porque ela deixa de pagar, transforma isso em apoio para a vida das famílias. Elas estão recebendo em torno de R$ 90,00 por mês de devolução, certo? Por causa desse processo. Então, nós queremos ouvir essas pessoas, ver como é que elas se relacionam com essa prática. Por quê? Porque com isso nós vamos construir exatamente essa cultura favorável à energia solar. A Caixa está sensível a estender esse projeto para outras localidades, outros estados? Eu creio que é possível alcançar algum outro projeto. E nós vamos buscar. Nós vamos buscar onde tiver oportunidade. Inclusive, nós mesmos, do Fórum Mudanças Climáticas, estamos com uma outra experiência, junto com camponeses, que estão numa área de reforma agrária, no interior da Paraíba. E estamos, inclusive, trabalhando com energia solar também para a produção, para transporte de água, etc., para a produção. Então, são vários tipos de piloto que a gente está fazendo para ir construindo a demonstração de que é possível. Agora, nós não precisaríamos disso, porque só a notícia de que a China, com o investimento que eles estão fazendo lá, só neste ano, 2014, ela está aumentando a sua produção de energia solar em 14 gigawatts. Eu sei que para a população, 14 gigawatts é um nome técnico, é difícil, mas eu logo faço a comparação. 14 gigawatts é toda a produção da nossa maior hidrelétrica, que é a Itaipu. A Itaipu produz 14 gigawatts. Pois bem, a China, em um ano, está produzindo mais 14 gigawatts de energia solar, em um ano, certo? E 70% dessa energia, descentralizadamente. Portanto, usando os telhados das casas, das empresas, dos hospitais, das escolas. Isso que é o descentralizado. O nome internacional dessa energia descentralizada solar é a revolução dos telhados. Nós temos que convencer a própria Dilma e todo o governo de que é um absurdo nós continuarmos dizendo que no Brasil a energia solar seria muito fraca, ela não é complementar, não sei o que lá, porque só produz de dia. Deixa eu dar um dado. Só produz de dia. Nós já produzimos muita energia. Se nós articularmos com um programa de inteligente, de computação, que articule as várias fontes, nós já estamos resolvidos. Porque durante o dia, se se produz muita energia solar, diminui a produção de energia lá nas hidrelétricas. E com isso você conserva a energia. Você gasta menos água, solta menos água nas turbinas. Entendeu? Então você guarda a energia. À noite, utilize um pouco mais lá, porque não se produz com o sol, mas produz com os ventos. Nós vamos agora para o intervalo e voltamos dentro de instantes. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site, www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Chegamos ao último bloco do Observatório do Terceiro Setor, O Olhar da Cidadania. No programa de hoje, conversamos sobre a campanha Energia para a Vida, que defende uma nova política energética para o Brasil. Nosso entrevistado é Evo Poleto, um dos articuladores da campanha. Agora, no intervalo dos bastidores, você disse que nós estamos à beira de uma tragédia aqui no país por causa dos aquíferos. 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 É uma palavra complicada. Mas aquíferos significa as águas que são guardadas profundamente dentro do solo, dentro da terra, por isso que nós não as vemos, mas elas se preservam e elas se mantêm alimentadas pelas águas que vão aqui da superfície. Portanto, das chuvas que vão entrando. Então, eles se mantêm, se conservam. O que está acontecendo é que com as modificações que estão acontecendo na Amazônia, com as modificações que estão acontecendo no Cerrado... A devastação lá na Amazônia. A devastação na Amazônia e a devastação do Cerrado. Olha que é terrível. Por quê? Porque é uma região alta e ela sempre funcionou como se fosse uma esponja. E depois ela vai escorrendo água para todos os lados. E um dos caminhos para ela servir água é um dos aquíferos, que é o Urucaia. Urucaia é um dos aquíferos que está por baixo praticamente de todo o território do Goiás e pega alguma coisa dos outros estados, inclusive Minas Gerais. E ele está baixo, muito baixo. Ele caiu, caiu, caiu. Por quê? Porque se tira a água em grande quantidade para irrigação e porque aqui em cima modificamos o solo todo, tiramos as raízes das árvores que permitiam a entrada das águas e tornamos isso tudo duro para fazer agricultura ou criação de animais. Por isso, a relação entre o solo e o subsolo é essencial. E nós brincamos demais com a natureza que era tão generosa conosco. Então, nós achávamos que íamos ter água todo o tempo. E aí começamos a brincar com a questão da água, como aqui em São Paulo. Isso que eu ia entrar nesse assunto. Como aqui em São Paulo. Falando da falta de água, Ivo. Mas a notícia em relação a São Paulo, a primeira é de que há quanto tempo está se falando que em São Paulo se perde, se desperdiça entre 30% e 40% da água? Há muito tempo. E que se negocia a água, que se deixa fazer contaminação de tudo, que se descuida das fontes. As fontes vêm dos aquíferos. Esse é o problema. Então, aí que o pessoal tem que entender. E é difícil porque não se vê com os olhos. E nós vamos ter que ter espaços pela televisão para poder demonstrar isso. Para chamar a atenção da população que temos que ter uma relação... Como a gente reverte essa situação? Isso, temos que ter uma relação diferente com a natureza. Nós falamos muito de aproveitar a energia solar. Mas nós temos que também utilizar uma melhor relação com as águas, com a chuva. Então, por exemplo, aqui em São Paulo. Eu me lembro, inclusive, numa entrevista numa rádio, eles perguntavam... Porque eu falava muito da experiência do semiárido. Onde se tem feito cisternas na beira da casa recolhendo água dos telhados. E guardando com boa qualidade para a saúde das pessoas. Certo? E é isso que está redimindo. É isso que fez com que essa última estiagem prolongada não tivesse os dramas que houve em outras. Por quê? Porque o pessoal já está enfrentando uma forma de convivência com uma região que é semiárida. E por isso tem sempre esse problema de chuvas. periodicamente tem secas. No caso, eles estão aprendendo lá. São Paulo ainda não aprendeu. São Paulo precisaria fazer uma urgente campanha para todo mundo guardar a água da chuva. Se fizesse isso, nós teríamos dois efeitos positivos. Ajudaria a evitar as enchentes que são recorrentes. Toda hora que dá uma chuva um pouco forte, tem enchente. Então, se tivesse caixas d'água, pequenas cisternas de cimento em cada casa, cada prédio, e guardasse a parte da água das chuvas, aí evitaria essas enchentes em boa medida. E, por outro lado, utilizaria essas águas para todas as coisas que não são da saúde. Para a saúde tem que vir água tratada. Mas veja quanto diminuiria a necessidade de água tratada em São Paulo. Nós temos que nos reeducar na relação com a água. Tanto no acolher a água, que é a água da chuva, quanto nos relacionar com a água que corre nas veias da terra, que é o sangue da terra. É um direito dela ter água limpa. E aproveitá-la com responsabilidade. Imagina! E, por outro lado, consumir menos. Então, nós temos que rever os consumos. Então, nesse sentido, nós vamos ter que reestudar a relação nossa com toda a natureza e a nossa própria vida. revendo o consumo que até agora foi determinado pelas empresas. Nós vamos ter que conquistar realmente a nossa, eu digo, democracia com cidadania. Nós vamos ter que decidir o que queremos consumir para que a nossa vida seja de qualidade e nós sejamos felizes. E, para fechar a nossa entrevista, por que as autoridades de São Paulo não realizam esta campanha que você sugeriu, guardar a água, ter uma relação diferente com a natureza, para que a gente respeite esse produto fundamental para a nossa vida, que é a água? Eu diria, falando bem rapidamente, precisaria depois aprofundar isso, mas eu diria o seguinte, é porque eles são eleitos por voto, mas decidem as políticas consultando apenas as grandes empresas. Esse é o grande drama do Brasil. Então, nós vamos ter que forçar, de uma maneira ou de outra, que os governos consultem a população, que escutem a população, que a população participe nas decisões e não só seja parte passiva da nossa democracia. Não é possível que se deixe, desculpa a comparação, isso é de uma coisa, de uma história antiga, não é possível que se deixe, que se consulte as raposas para poder dizer como deve ser organizado o galinheiro, porque elas vão, evidentemente, planejar para poder comer as galinhas. Então, nesse sentido, nós precisamos modificar, eu diria assim, a estrutura do funcionamento da própria democracia no Brasil. Em junho do ano passado, as ruas falaram, reivindicaram. A sua esperança nesses próximos quatro anos, nós teremos mudança no nosso país? Eu gostei da entrevista, inclusive, que o João Pedro Stede lhe deu aqui com vocês, eu escutei, e aí ele dizia o seguinte, eu não estou anunciando a ameaça, mas eu estou dizendo o seguinte, se não houver mudanças profundas, e ouvindo os movimentos sociais, a própria sociedade e avançando em mudanças estruturais, serão quatro anos de muitas tensões sociais e sociopolíticas. Por quê? Porque nós vamos para as ruas. É isso que eu acho que nós temos que... Acho que a Dilma percebeu um pouco na própria campanha agora que ou ela muda a relação e muda as políticas ou então, de fato, a pressão vai subir, vai aumentar. E eu pessoalmente acho que talvez seja o caminho. A minha esperança é de que somente com o crescimento da cidadania ativa, participativa, nós vamos conquistar as mudanças nas políticas públicas que devem ser realizadas. Não podemos ficar esperando, infelizmente, não podemos ficar esperando nem dos governos eleitos, nem dos congressos, câmaras de deputados, etc. Por quê? Porque toda a nossa democracia é corrompida pelo uso do dinheiro, pelo poder das grandes empresas. Então, até que nós não consigamos nos libertar dessa fonte corruptora, a única fonte possível de mudanças num sentido melhor para todas as pessoas é a grande mobilização social. A participação popular. Ivo, foi um grande prazer te conhecer. Muito obrigado pelas entrevistas. O Observatório do Terceiro Setor dessa semana termina aqui. Nós queremos continuar em contato com você. Acompanhe notícias, artigos, nosso programa de rádio e muito mais no portal www.observatóriotresetor.com.br Envie comentários, críticas e sugestões. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa.